Vamos ver. O cinema deu errado. Enrola. Conectando. Conectando o Wi-Fi assim. Vamos ver se ele consegue conectar. Eu não sei como funcionou aqui. Geralmente, quando a gente vai levar e fazer demonstração assim, tem aqueles roteadores que derrubam o sinal. Ah, tá. Tem um ali. Eles derrubam o sinal. Não sei se eles vão derrubar esse sinal aqui, mas não tem praia. Chega um molequinho lá, né? Tem a sala que fica olhando assim, aí ele fala... Ah, não vai dar pra puxar nada. Tem... A gente também fala que... Tem sala que fala assim, é... Tem dois, né? Tem um que é assim, que protege a hélice, tem um que é esse aqui, que é mais estável e tudo. Aí a gente fala assim... Então, eu posso usar aquele assim, que vai proteger esse, ou eu posso usar esse daqui, que aqui vai dar amostra. Porque isso aqui é melhor. Porque se... Se bater... Se bater... Em você... Tipo... Se você se corre e tudo, mas não quero procurar. Então, vamos ver. A criança... A criança fica se olhando... Não, não, não. Eu tenho uma sobrinha de... Pô, hoje ela estava com 9 anos, na época ela estava com 7. Eu fui fazer uma palestra assim... Ela que programou ali... Ela dava com um papazinho, claro. Mas ela dava programando. E aí, ó... Eu lembro até hoje, assim, como... Se fosse uma... Ela não está aqui, claro. Se eu não parar, né? Tipo... Sontar que maluca aqui, agora eu não sou daqui. Aí, tipo... Vou lá... E aí ela está lá, e a gente programa, e a gente vai em escolas assim... E ela tem 7, 8, 9 agora, né? Ela gosta. Você sabe que o principal sistema cognitivo para o ser humano? É entre 8 a 12 anos. É quando o moleque está mais perceptível de pegar tudo. Sabe aquele... O chato está assim... E aí, tio, como é isso? Como é que é? Ele ensina assim... E aí você fala... Senta aqui, moleque. Aí depois ele... É porque... De 8 a 12 anos, é para você estar mais com o sistema cognitivo mais em alta. Depois ele começa a ter outras prioridades. Sei lá... Começa a querer namorar... Começa a usar drogas... Tem duas coisas de... Olha... Olha aí aqui... Agora eu faço assim, ó... Take off... Se ele tiver certo, ele vai... Subir. Essa é a seguinte... A gente quer ter uma coisa que a gente pode fazer qualquer coisa. Depois que ele está nisso, ele quer de boa. A gente está lá. É isso. Como é que eu subi ele usando 10 da frente? Vamos ver se a mais de uma luz... A gente vai funcionar. A gente tem que funcionar. Se eu fizer assim embaixo dele, ele sobe. Ele vai subir, ó. Porque ele pega o carro da minha mão. Lembre. sedia. Então eu vou... Vamos... Vai vir. Tá legal. Mas com o vídeo não chegou ninguém, tá bom. É... Agora eu quero fazer... Só para fechar aqui essa palestra. Eu quero fazer ele subir, ir para a esquerda, ir para a direita e pousar sozinho. Daí já é programação, né? Só que não precisa, aqui, ó. Tem outro exemplo chamado controle. Compartilhe o seu comentário. Aqui você tem o código já de programar o que você vai fazer. E aí eu vou aqui e eu vou... Dá uma colada aqui. Aí eu tenho que ter bastante cuidado com isso daqui, porque, dependendo do que é o programa que ele vai fazer, né? Então, vamos ver, peraí. Isso aqui é a programação, já. Primeiro, depois de três segundos, ele gira para a esquerda. Ele gira assim, faz o... Ah, não, deixa eu abrir. Então, esse up ali eu vou deixar um pouco mais nosso, senão ele bate lá em cima e tal. E pegar um conjunto da galera. Forra dois, ó. E aí? E aí? E aí? Sim, vai. Isso vai ser aí, é... Ah, isso vai ser alto. Isso vai ser, é... Isso vai ser a milímetro. Isso vai ser. O cara com os dois, ele vai para o baixo ali, tá? A gente sobe com os dois. Não sei qual sobra. Depois ele sobe, depois ele para, depois... Depois de quatro segundos ele para. Depois ele faz o quê? Ele faz o left. Ele vai para a esquerda, né? Depois ele para do left. Depois ele faz... Ele vai ver o que foi? É, só a criança. Esse 0.2, será que não é velocidade que ele sobe? Daí por isso que ele para depois de um tempo? Eu não ia aprender ele. Ela está todo mundo quer. Você se separa a altura, você se separa a altura, você se separa a altura, você se separa depois de quatro segundos, ele sobe durante um tempo e para. Então, eu acho que é velocidade. Mas essa velocidade é o quê? 0.25 km por lá. Não, daí... Ou é força, ou... Tem um projeto da Lega de robótica, e quando você parametriza o motor é força, daí vai de 1 a 10. Deve ser algo nesse sentido, a porcentagem de força no motor. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou se basear no Rode. Acho que eu vou dar uma olhada no Rode ali, porque eu acho que lá eu tenho algo aí. Para ver se ele fizesse... Porque como você muda parar depois do tempo, né? Seria mais... É, eu acho que seria a velocidade. Se você falar só sobe 20 cm, ele vai subir. Já vai para a sentida e dá o comando e para. É, eu acho que isso aqui não é o... Eu acho que isso aqui é a velocidade. É... É... Vai dar... Right? Sobe. Só vamos tirar alguma coisa desse tal, mas o que precisa? Não precisa. Eu sei parar e... Então, quando ele tem que parar, tem outro tal aqui. Não. Não, hein. Está esquecendo o que eu disse aqui. Se der merda, pelo menos está filmado, eu não quero. Então, ele vai para a direita, ele para, vai para a esquerda, ele para, depois ele vai para a direita de novo. Então, ele vai, ele sobe. Vai para a esquerda, vai para a direita. Então, ele vai para a direita, ele para. Entendeu? Vai para a direita. Depois ele, ele faz o lente. Aqui, ó. Depois ele faz o lente ali. O lente vai pousar, né? Você quer ver o que eu posso? Vou pegar essa aqui de novo. Outro dois. Estou pagando aqui. A única segurança é a senha do Wi-Fi, do cara. A única segurança é a senha do Wi-Fi, do cara. Porque você não colocou nenhum parâmetro para acessar o... Não. Ele tem como colocar o Wi-Fi, assim. No caso, estou confiando em vocês. Eu não vou gostar. O papel. Estou gladiando. Eu não vou gostar. Vamos gostar. Vamos gostar, então. Edgar. se não toque essa instante será que ele fale? vai dar merda se ele der um outro ser ele vai embora por isso que a gente tem que cuidar ele sobe take off ele sobe, ele para ele vai para a esquerda vou colocar 2 também ele para bota uma coisinha para segurar a 3 vai para a esquerda vai para a esquerda vai para a esquerda vai para a esquerda depois que a direita vai para a esquerda vamos ver se ele vai para a esquerda não, 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 não olha o romp pode ser que ele caia vai para a esquerda vamos ver Mas o Land ele aterriza no chão, ele não vai chegar a cair no chão, porque ele tem uma cabeça. Você vai sempre baixar bem do lado da mesa. E aí? E aí? E aí? Ah, né? Um, dois, 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 dois. Uuuui. Um, dois, 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 dois. Quando ele chega nessa distância aqui, quando ele tá envolvendo o vileiro, ele... Ele vai entrar para o sexo pelo país, né? Ele vai entrar para o sexo pelo país, né? Pode ser. O pessoal vai escolher, ele não voltou do jeito, né? Não, ele vai voltar agora. Eu acho que esse terceiro vai colocar dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Aqui eu vou colocar apenas um. Ele para, daí eu vou colocar mais um aqui, ó. Então vai dump aí. Já descobre qual que é o problema. O pessoal vai para o outro logo. Escreve, tô aqui. Tô aqui. Stop. Aí esse aqui é o right. Vou colocar o control 1. Colou aqui. Control aqui. Então vai perder que tem o left. E aqui eu vou colocar o right. E ele para e dá o length. Esse right, ele também acho que vai passar. Esse length aqui, né? É, ele vai. Calma aqui. Não, mas ele vai ficar parado aqui. Ele vai ficar só assim, né? Ele tá, ele vai muito lá. Geralmente fica um vai tão rápido esse. Não, aumenta, é... É, é after, três, né? Vai ficar parado. Vai ficar parado por três pontos, antes de fazer o length. É, sem colocar na... aí, foi. Ah, então eu vou colocar no length os três, né? Pra gente ficar paradinho lá pra poder parar. Vixe, muito baixo. Opa. Pousou. Obrigado.